Então, bora fazer outra missão aqui com... Vou pegar a van aqui Esse Hotweiler aí, bicho E bora lá então, né? Aqui na frente Então, tem que seguir um cara de moto ali agora, velho O segundo, né? Com aquele maluco lá de vermelho Bora lá pra ver se pega ele Mas o cara com a moto daquela e com a vãzinha dessa Não tem nem como, velho Mas se fosse pra derrubar, o cara já dava um tiro ali Mas no caso, comece só pra seguir Bora seguir então Se arrombou Se arrombou O que é isso? O que é isso? Caramba! Ele ficou maluco Mano, pegue o Top, vá pegar aquele cara E você só está sentindo na sua a** com os seus pés Lá, Top Vem, Top Vem, vá pular o a** Vem, Top Vem, Top Vem, Top Só num jogo mesmo, vinho Só no jogo mesmo, bicho Um best Um Hot Vile desse Pra pegar um cara daquele ali em carrega Porque aqui tem um maluco vOLDOR ... crespo Baca Pega desgraça, pega. Pulei antes. Ai cachorro, cachorro lerdo. Que onda, velho. Pulei ele, chão. Pulei ele, chão. Pulei ele, chão. Pulei ele, chão. Me deixe com ele. Pulei ele, chão. Pulei ele. Pulei ele. Pulei ele. Pulei ele, chão. Pulei ele. Pulei ele. Pulei ele. Pulei ele. O cachorro largou o doce ali. Bora, poxa. Ah, respeito. Não é o tempo, Chop. Temos que ir. O Lamar já não está treinando o teu ass, cara. Vai, cara. O que é o OG? Abriu o vagão. Vai, cara. Escreva aquele doce, cara. Não os pegue. Bate o seu ass, Chop. A hora pegou. Esse doce que me pegou, cara. Ei, cara, venha aqui. Oh, caralho. O que é o diabo, cara? Eu não tenho nenhum bico com o CGF. Porque talvez estamos fazendo a nossa própria coisa. O que é o diabo, cara? Ei, Lamar e Davis, é você, cara? O que é o diabo? O que é o diabo? É, é você, cara. O que é o diabo? Eu disse que eu não tinha nenhum bico, cara. Ei, cara, o que é o diabo? Pegue esse diabo que você não me mova. Vamos lá. Afasta esse cachorro de mim. O que é o diabo? Ei, se você não treine, Chop. Ele vai ser perdido por causa de você, cara. Nós vamos estragar essa porta na boxeira. O cachorro quer comer, o cara vivo lá dentro também. Deixe-me um pouco de bico pra fazer um diabo. O que você fez? Você só deu a nossa localização. Agora nós temos que deixar essa diabo fora daqui. Cadê? Cadê? Cheguei. Deixe-me fora daqui. Que cara, me dá aquele telefone. O que é o diabo? Fica-me! Eu estaria vendo você logo. A única razão que você está vendo isso é porque nós fomos rápidos em seu ar. Lembra isso, caro? Tem outro lugar ali pra ir também. Então, eu completei a missão aqui. Completei. Completei a missão aqui. E é isso.